Música O evento de hoje é o evento talvez mais importante do carnaval. O título, ele é importante, ele ficou marcado, mas esse replantio, a Vila Isabel se colocar como a primeira escola de samba sustentável, isso não tem como mensurar, isso não tem como quantificar, isso é muito importante, é um legado para o país, é um legado para o mundo. Tem agora um novo projeto de conscientização nas escolas de Vila Isabel, juntamente com a Fundação Espaço Eco, então a Basque continua conosco, agora muito mais um legado, fala-se muito de legado, quando se fala de Olimpíadas, de Copa do Mundo, esse é o legado que o carnaval da Vila Isabel deixou, o legado de a gente ter feito o primeiro carnaval sustentável, a gente ter neutralizado toda a pegada de carbono, esse estudo foi sensacional. E para o ano que vem a Basque tem que estar conosco, talvez não como a patrocinadora master, mas vai estar conosco com certeza, porque são grandes amigos, fiz diversos amigos, eles vão estar conosco dando suporte e dando também esse know-how desse estudo, a gente vai tentar levar para as outras escolas, para que todas as escolas também façam esse carnaval sustentável e sigam o exemplo da Vila Isabel, porque isso é bom para o planeta, isso é bom para o Rio de Janeiro. O que a gente fez através da Fundação Espaço Eco foi um estudo das emissões de carbono do desfile campeão da Vila Isabel em 2013. Então a gente teve a oportunidade de fazer todo um levantamento, o inventário de todos os materiais, transporte, tudo que se utiliza num desfile de carnaval, medindo as emissões, com o objetivo de gerar dados, informações que permitam a escola, nos seus próximos carnavais, através de gestão, escolher materiais, tomar decisões que reduzam o impacto ambiental dos seus desfiles e também a neutralização dessas emissões, através de um programa de compensação, que está sendo feito um reflorestamento de uma área de preservação permanente, um plantio de 4 mil plantas, são 7 mil plantas numa área de 4 hectares, para compensar mil toneladas de carbono que foi emitido no Carnaval da Vila Isabel. O representante da RioTour estava aqui, o Pedro Guimarães, o presidente Jorge Castanheira, estavam todos presentes e se comprometeram, eu vou apresentar o projeto para as outras zonas de agremiações, a Vila Isabel fez um trabalho de inventário muito detalhado, muito complicado mesmo, de cada coisa que se compra, cada coisa que é utilizada, então a gente, a Vila Isabel, com a Baixo, a gente já tem esse know-how, vamos ver como a RioTour e a Liesa, a gente consegue fazer para que as outras escolas também, e o Carnaval, não somente as outras escolas, a Liesa também consiga neutralizar, fazer uma coisa mais sustentável, neutralizar a emissão de carbono do desfile, como por exemplo, o que é gasto com eletricidade, o que é gasto com geradores na avenida, então a gente vai levar isso para as outras escolas, porque isso é a parte humana nossa. Vila, chanta poesia, cedeiros de pano, fecha na manhã, é pra lá de bom, nós somos só eu e você...